Fala povo de Deus na paz, Pastor Pedro aqui, nós vamos meditar um pouquinho sobre o estudo de célula dessa semana. Então você já prepara o seu bom ar aí da sua casa, que a gente já fala sobre o perfume da graça. Você vai deixar a sua casa bem cheirosa, pra receber aí todo o pessoal da sua célula, tenho certeza vai ser fantástico. Você já trabalha com esses elementos, beleza? Bom, o estudo dessa semana é com base no texto onde Maria quebra aquele vaso com perfume e unge Jesus e seca os pés dele ali com seus cabelos. Um texto conhecido de João 12, do versículo de número 1 até o versículo de número 8. E aqui, líder de célula, eu queria muito que você compreendesse a essência desse estudo. Esse estudo é muito interessante pra sua célula porque ele fala de uma extravagância ao servir, ele fala de uma generosidade ao servir. Então é um estudo que tem uma aplicação muito prática na nossa vida e que pode realmente encorajar aquelas pessoas que estão fazendo parte da sua célula a avançar na vida cristã. Muitos sempre ficam na mornidão, né? Esse estudo tem tudo pra, vamos dizer assim, acender uma chama no coração de cada participante aí da sua célula. E o estudo começa com duas perguntas. Primeira delas, em sua opinião, o que é a prática de exalar o bom perfume de Cristo? Aí você deixa o pessoal dizer, né? Vamos ouvir o que o pessoal vai falar. O que é exalar esse bom perfume? O que eles pensam a respeito disso? Porque a Bíblia fala que nós precisamos exalar esse bom perfume. Segunda pergunta diz, que perfume ou qual imagem temos passado para as pessoas ao nosso redor? Você percebe que aqui a gente já acrescentou o elemento de que o perfume pode ser chamado como a sua imagem, aquilo que você passa para aqueles que estão ao seu derredor, né? Aqui nós temos uma citação também de C.S. Lewis, que participou de um debate sobre a fé cristã. E ele fala que o diferencial do cristianismo é justamente o fato de que o cristianismo tem o elemento da graça. E o que é graça, pessoal? Graça é favor e merecido. É Deus dando tudo a quem nada merece. Então, esse é o elemento que distingue realmente o cristianismo das demais religiões. Então, nós vamos meditar sobre esse perfume da graça. O primeiro ponto aqui do estudo é que esse perfume é o serviço genuíno. Muitas vezes as pessoas servem para amaciar o próprio ego, para ser reconhecidas, ou servem porque desejam obter algo para si. Porém, o serviço genuíno, ele nasce realmente dessa questão de a quem nós estamos servindo? Por que nós estamos servindo? Então, a ideia é você trabalhar com a sua célula, nesse momento, essa questão de por que nós servimos? A quem nós servimos? Qual o fim desse serviço? Nós temos aqui um comentário. Comente. Quando servimos dentro do ministério por amor a Deus, com o intuito de glorificá-lo, exalamos o bom perfume. E isso é notável. Sempre que você vê uma pessoa servindo realmente com o intuito de glorificar a Deus, você vê que essa pessoa exala o bom perfume de Cristo, exala o perfume da graça, desse favor imerecido. Serve não porque quer algo para si ou porque deseja obter algo de reconhecimento, mas simplesmente porque ama a Deus, compreende que foi alcançado e o faz porque entende que todo o seu ser agora está à disposição do seu Senhor. Tem uma citação que o pastor Emerson trouxe no sermão que eu achei fantástica, eu trouxe uma versão resumida dela, que diz, Quando nos derramamos em segredo, ouvimos os aplausos de Deus. Que é da Sarah Haggart, no livro Invisível. Essa frase é fantástica, né? Muitas vezes nós queremos mostrar o nosso serviço. E isso não é só no serviço, vamos dizer assim, ah, nós vamos lavar chão lá na igreja. Não é só isso. Às vezes até para orar. Não, eu quero orar se for em público, se for no particular eu não vou orar. Então, essa questão do serviço nós precisamos compreender, nós servimos a Deus, Deus que vem em secreto nos recompensa. Então, precisamos ter isso muito certo no nosso coração, assim como Maria também teve, né? Esse serviço genuíno ela fez porque ela entendia a quem ela estava servindo. Ela não se importou se tinha gente olhando, se não tinha gente olhando. Ela foi lá e simplesmente realizou, simplesmente serviu, simplesmente amou. E é isso. O segundo ponto fala sobre o perfume desperdiçado. Aqui a ideia é trabalhar a questão de que ela quebrou um vaso com um perfume caríssimo. Um perfume cujo valor, assim, excedia um ano de trabalho naquela época. Então, ela derrama. E aquelas pessoas que estavam ali em volta, muito provavelmente olharam para aquilo, Nossa, ela está desperdiçando o que ela tem de mais precioso aqui. Inclusive, houveram comentários, né? Nossa, poderia ser vendido esse perfume e ajudado os pobres. Mas Jesus fala, olha, os pobres vocês sempre têm com você. Mas eu estou aqui agora, né? Jesus fala, ela está prestando um serviço de adoração. Ela está me ungindo, me preparando o meu corpo para o sepultamento. Então, o que Deus está querendo nos ensinar com isso? Muitas vezes as pessoas vão falar para nós que nós estamos desperdiçando a nossa vida dentro do contexto, às vezes, da igreja ou da célula, né? Eu me lembro esse domingo mesmo, eu conversando com uma jovem, querendo voltar aos caminhos do Senhor, recebendo... Ao mesmo tempo que eu conversava com ela, ela recebia mensagem dos seus amigos no celular dizendo que ela estava desperdiçando a vida dela ao tentar voltar para a igreja, que ela deveria é curtir mesmo. Então, o mundo olha para aqueles que estão em Cristo e vêem um desperdício. Mas o que nós temos que ter no nosso coração é que nós estamos fazendo uma oferta ao Senhor. E essa oferta, mesmo que nós entregássemos toda a nossa vida, toda a nossa existência, mesmo que, assim como os primeiros cristãos, chegássemos ao martírio, isso não seria nada comparado ao sacrifício que Cristo fez por nós. porque Cristo, sendo Deus, se esvaziou, se tornou como nós e realmente sofreu, pagou o preço, suportou o nosso fardo. E aqui temos uma pergunta prática. O que você entende por se derramar por completo? E aqui você pode ouvir do pessoal da sua célula. O que eles entendem por isso? E aqui é uma boa oportunidade para você, líder, descompartimentalizar a vida cristã das pessoas que estão na sua célula. Como assim? Muitos olham a vida cristã como um compartimento, é uma gaveta que eu abro e fecho, um botão que eu ligo e desligo. O que é se entregar por completo? É que você não é cristão às vezes. Ser cristão é quem você é como um todo. Jesus Cristo está sentado no centro do seu coração. Então nós precisamos compreender isso. O terceiro ponto é um perfume extravagante. Maria ungiu os pés de Jesus e os lava, e os seca com seus cabelos. Isso denota uma questão tanto de, vamos dizer assim, uma extravagância na quantidade da oferta, quanto também uma intimidade. O soltar os cabelos denotava essa intimidade. Inclusive tem uma citação aqui de Eugene Peterson. Nunca estamos tão vivos como no instante que nos relacionamos com Deus. Eu e vocês somos chamados a isso. A fazer essa oferta extravagante, fruto de intimidade, de amor, de comunhão com Deus. Então, a ideia aqui é, o que a nossa oferta ou o nosso serviço diz sobre a nossa vida diante de Deus? Será que nós fazemos o mínimo ou a nossa oferta é extravagante? E quando nós falamos de uma oferta extravagante, não necessariamente é o valor agregado dela, igual no caso aqui de Maria, que tinha um valor agregado financeiro. Mas sim, se ela distingue aquilo que nós estamos fazendo do que muitos fazem só por fazer, entendeu? Será que a nossa oferta vem regada de amor, de intimidade com o Senhor, de uma entrega plena, completa, de um se derramar? Porque a atitude de Maria de se prostrar e lavar os pés, primeiro que essa atitude de lavar os pés era do servo menor. Era o menor dos servos que fazia essa função de lavar os pés. Era uma posição, vamos dizer assim, humilhante. Maria se humilha e se coloca ao mesmo tempo em uma posição de intimidade. Nós também somos chamados a fazer essa oferta extravagante, a nos humilharmos diante de Deus e também termos intimidade com Ele. A conclusão aqui é claro, o exemplo de Maria é fantástico, mas só que esse exemplo aponta para o Evangelho. O que Maria fez é simplesmente apontar para aquilo que Jesus fez numa escala muito maior. E de que forma? Porque Jesus também se entregou. Não porque Jesus queria adorar a cada um de nós, não é isso. Jesus se entrega completamente por amor, mas aquilo que Jesus entregou na cruz, a sua própria vida, o seu valor de muito, muito, muito excedia o valor daquele perfume. Muito além. Certa vez eu vi uma citação de Paul Washer em uma pregação, onde ele disse que um jovem levantou e perguntou para ele, Paul, mas por que eu tenho que acreditar que simplesmente um homem morreu na cruz e isso vale para perdoar o pecado de todos os homens? Por que isso, um sacrifício de um homem só, valeria para perdoar o pecado de tantos homens? E o Paul Washer com lágrimas nos olhos responde, você perguntou para o mal, mas Deus vai usar isso para a glória dele. Agora senta aí e fica quietinho que eu vou te responder. Ele começa a falar, pegue Jesus, a vida de Cristo, coloque do lado da balança e pegue todas as coisas, toda a natureza, todos os animais, toda a humanidade, todo o cosmos, os planetas, as galáxias, pegue todos os seres celestiais, os anjos e coloque do outro lado da balança. Jesus, Deus, vale mais do que tudo isso. Então Jesus, ele nos dá esse verdadeiro exemplo. Maria aponta para Cristo e Jesus, mais do que todos nós, ele exala esse perfume. Assim como o pastor Emerson disse no domingo, um perfume que foi curtido, que foi preparado três dias no sepulcro, mas que ao ressurgir exala esse perfume de graça para todo mundo e toda a criação. Que você possa encerrar a sua cela com essa mensagem, de que Jesus Cristo exala esse perfume da graça e que nós somos chamados também. Assim como diz o texto de 2 Coríntios 2, 14 e 15, nós somos chamados a sermos realmente esse bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Que Deus te abençoe, te inspire, te capacite e que a tua célula seja cheia e transbordante da presença do Senhor e que vidas sejam tocadas, transformadas e desafiadas a crescer na vida espiritual e a exalar esse bom perfume de Cristo, o perfume da graça. Que Deus te abençoe e até a próxima. Valeu!